Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de um problema bem brasileiro, que é o custo da justiça que tem aqui no Brasil. A Metrópolis está trazendo aqui uma comparação entre o STF e o STM, muito embora seja uma comparação injusta, porque são duas coisas diferentes. Está comparando maçã com laranja aqui, né? Mas vamos entender que tem um fundo de importância nessa coisa que o Metrópolis está falando aqui. Está dizendo que o STF produz 99% mais do que o... não, ao contrário. O STM, que é o Superior Tribunal Militar, produz 99% menos que o STF e tem a mesma verba, ganha a mesma coisa no total, custa o mesmo para o brasileiro. A gente pode inferir disso daí, que o STM custa demais, e também ao mesmo tempo que o STF está se intrometendo, está fazendo coisa que não deveria ser feita. Podia produzir menos um pouquinho o STF. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por fim do papel boiada, transparência é tudo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, né? O STF, Superior Tribunal Federal, ele tem basicamente a mesma verba que o Superior Tribunal Militar e produz 99%, quer dizer, o Superior Tribunal Militar produz 99% menos, ou seja, para cada um processo que é julgado no Superior Tribunal Militar, 100 processos são julgados no STF, né? E por que eu digo que isso aqui é comparação de laranja com banana? Porque o STF, em última análise, ele também recebe os processos do STM em grau de recurso. O STF é a Suprema Corte Brasileira, então todos os tribunais, todos os processos, mesmo aqueles no STM, podem em algum momento ser enviados em grau de recurso para o STF. Então, assim, é esperado que o STF tenha mais processos do que o STM, devido justamente a essa característica da legislação brasileira, de que tudo pode sempre ser, sempre tem recurso, sempre pode recorrer para cima. Aí acaba chegando tudo no STF mesmo, né? Pois bem, eles têm um comparativo aqui, que mostra que a Justiça Militar total, a Justiça Militar, que inclui o STM e todas as outras varas e coisas que tem da Justiça Militar, teve uma despesa executada de 519 mil reais, sendo que a maior parte foi devido a pagamento de servidores ativos, juízes e ministros, né? Isso não é muito incomum no governo como um todo, como a gente sabe, o principal objetivo do governo é enriquecer funcionários públicos de alto escalão, então a maior parte da grana que o governo rouba de você acaba indo para salários de funcionários públicos, né? E aqui ele tem o negócio do Índice de Produtividade por Magistrado, que eu acho muito engraçada essa ideia de que produzir, né, produção, quanto que o cara faz, né? É igual o pessoal que gosta de medir deputado pelo número de leis que o deputado faz. Cara, lei é o tipo da coisa que tem que ser muito bem pensada. O ideal é diminuir leis, a gente já tem lei demais, o pessoal que produz muita lei está atrapalhando, não está ajudando em nada, né? Enfim, aqui no caso eles colocam o STJ como o maior índice de produtividade, ou seja, cada juiz do STJ produz 10.247 decisões, eu imagino que seja isso, ou sentenças, né? STF aqui, TST aqui, o TSE bem menos, e o STM bem pouquinho aqui, 72, né? E bom, aqui eu já mostro para vocês um problema. Então, a primeira coisa, de novo, eles estão juntando banana com laranja aqui. O STF não deveria estar nessa lista. O STF, ele é superior a todos esses caras aqui. Ele é superior ao STM, é superior ao TSE, é superior ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e é superior ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça de forma geral, né? Então, o que acontece nesse caso aqui? Isso aqui mostra um outro problema do Brasil, que é essa tendência de criar justiças. justiças. Isso não existe em outros lugares do mundo, tá? Justiça é justiça. Tem um órgão que é justiça. Se você tem um problema com alguém, você entra na justiça, né? É assim na maior parte do mundo. Então, o TST, por exemplo, é uma coisa, uma jabuticaba absurda aqui do Brasil, que só tem aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo, você tem várias específicas para casos trabalhistas. Isso é verdade. Como na justiça normal, debaixo do STJ, você tem aí os TRFs, você tem os tribunais, os fóruns estaduais, você tem as varas de pequena causa. Tudo, toda a justiça está debaixo do STJ. É o maior de todos aqui, de longe, né? Então, se você pegar, por exemplo, a justiça estadual, ela tem lá vara de família, tem vara de tributário, tem vara criminal. Mas é tudo justiça. É a mesma justiça que julga todas essas coisas. Mas você tem, lógico, varas especializadas em cada categoria. Então, você poderia ter aqui no Brasil varas especializadas em casos trabalhistas. Isso é o que você tem no resto do mundo. Na Bélgica, na Europa, nos Estados Unidos, você tem varas especializadas em casos trabalhistas. Mas não justiça trabalhista. Uma justiça inteira só tem uma justificativa possível. O político queria botar um monte de carregado lá, um monte de burocrata nesse negócio, criar um monte de cargo e coisa e tal, e por isso criou aquela justiça inteira só para isso. Porque não tem nenhuma outra justificativa. Podia estar tudo dentro da mesma justiça. Podia extinguir TST, TSE e STM e fazer tudo dentro do STJ da justiça normal. De todos esses três aqui, o mais danoso de todos é o TST. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos por que a justiça trabalhista brasileira tem uma visão que é ensinada na faculdade. Quando você faz curso de direito, o pessoal ensina. Não que o empregado é hipossuficiente, então a justiça tem que forçar a barra contra o patrão e coisa e tal. E é o que eu explico para vocês. Não existe esse negócio de você pegar a justiça e forçar para um lado. Não é mais justiça. Virou agora uma determinação. Virou agora uma política. Então essa ideia idiota de ter uma justiça só para ter essa forçação contra o patrão é um absurdo completo. Só prejudica as coisas. O que acontece? As empresas passam a ter que incluir nos seus custos a insegurança jurídica devido ao TST e aos tribunais do trabalho. Então toda empresa tem um grau, um overhead no custo dela, que é a insegurança jurídica. Toda vez que ela vai contratar alguém, ela pensa duas vezes antes de contratar porque sabe que tem o risco de isso acabar na justiça e a justiça vai decidir contra elas. Então o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os salários no Brasil são jogados para baixo e os preços são jogados para o alto porque a empresa precisa acomodar esse custo da justiça trabalhista que não é justiça. É uma armadilha para quem tem coragem de empregar alguém aqui no Brasil. Eu já falei para vocês, eu não tenho coragem. Eu fico muito feliz que outras pessoas tenham coragem de empregar pessoas. Eu já estou com o meu canal no tamanho que eu deveria empregar pessoas aqui para me ajudar. Eu não farei isso. Não farei, não faço isso. Porque esse negócio de empregar aqui no Brasil é suicídio, é uma armadilha, é um golpe que fazem com você. Se você lê a CLT direitinho, lê ela do início ao fim, o que está escrito ali resumindo tudo é proibido empregar pessoas no Brasil. E com a justiça do trabalho é exatamente essa a visão. Ou seja, o pessoal fica nessa visão que a justiça do trabalho ajuda o trabalhador. Ajuda nada. Porque o número de casos que realmente há injustiça contra o trabalhador, porque isso existe. É lógico que existem casos que realmente o patrão sacaneou o empregado. Esse tipo de caso não precisaria da justiça do trabalho porque a justiça comum já daria conta de fazer esse tipo de coisa. E os casos que a justiça do trabalho dá ganho sem ter certeza se o empregado estava certo mesmo, tem inúmeros esquemas dos empregados que pedem demissão junto pra um ajudar, ser testemunha do outro no caso do outro. Tem inúmeras mutretas que o pessoal faz e a justiça do trabalho aceita. Isso não deveria ser aceito porque isso em última análise está prejudicando os trabalhadores e não ajudando. Pode até ajudar aquele trabalhador específico que ganhou a ação. Mas no final das contas acaba prejudicando todos os demais. O STM, da mesma forma, pra que ter uma justiça militar inteira? Eu entendo que tem leis diferentes, mas olha só, ter leis diferentes você poderia, da mesma forma como é no caso, ah, você tem varas específicas em casos do consumidor, você poderia ter uma vara específica em casos militares que aplica a lei militar. Não tem nada que exija uma justiça inteira diferente, né? Então, eu sinceramente não vejo porquê. Só aqui no Brasil que o pessoal tem essa maneira de criar justiças inteiras, onde poderia ser uma vara especializada dentro da justiça normal, com pessoas que já tem capacidade, já tem todo o processamento. Isso é ruim pros advogados, porque o advogado precisa ter 300 programas de acesso à justiça, porque cada justiça é um programa diferente. Tem que saber o procedimento de 500 tribunais diferentes. Ou seja, se tudo isso fosse dentro da justiça comum, seria muito mais simples pros advogados atuarem ali, né? O caso do TSE é um outro caso. Eu também acho que é uma coisa que não precisaria haver no Brasil. Eu acho que você deveria ter, ao contrário, um órgão executor de eleições, porque é isso que o TSE é em última análise, né? E o grande problema do TSE, que eu já falei em outros vídeos, é que ele é, ao mesmo tempo, o órgão que faz a eleição e o órgão que julga a eleição. Isso cria problemas claros no final do assunto. Como é que você vai ter garantia de que um processo foi isento se quem julga aquele processo é a pessoa que faz o processo? É lógico que ela não vai querer se culpar. Ela não vai querer falar, ah, não, deu merda aí, tá errado esse negócio. É lógico que não. Então, ou seja, isso é um problema. Isso cria um problema, essa ideia de que o TSE faz as duas coisas. Então, a minha humilde sugestão seria que o TSE mudasse de nome, não seria mais Tribunal Superior Eleitoral, seria, sei lá, órgão de execução de eleições, ou dê o nome que vocês acharem melhor, e ficasse focado em fazer as eleições. E, com relação a julgar as eleições, de novo, bota tudo na justiça comum, cria lá uma vara eleitoral com juízes especializados em entender de direito eleitoral e coisa e tal, e pronto, é tudo a mesma coisa, é tudo justiça, é tudo lei, interpretação de lei. Então, eu acho um absurdo ter tanto órgão de justiça no Brasil. É uma coisa que só existe para criar uma penca de emprego público que você, meu amigo, está pagando sem precisar. Não precisava de nada disso. Poderia botar tudo no STJ aqui, o STF seria a Corte Constitucional, continuaria com o mesmo papel, e o resto tudo, olha quanto que você economizaria aqui, né? Ok, o TSE, como eu disse, ele tem um papel fora da jurisdição, além de ser um órgão jurisdicional, de ser um tribunal, o TSE também organiza toda a eleição. Mas aí que está a minha sugestão aqui, que eu acho que seria algo muito bom para a legitimidade do processo eleitoral, né? Separar quem faz de quem julga. Enfim, o congestionamento aqui, olha só, a Justiça do Trabalho ganhando de congestionamento, impressionante, podia acabar com a Justiça do Trabalho amanhã, não faria falta nenhuma no final das contas, né? Enfim, é isso que acontece. Existe um enorme incentivo para se criar órgãos no governo, para botar um monte de afilhado, um monte de gente, um monte de funça lá dentro. É impressionante como é que o pessoal não dá valor ao seu dinheiro. E por falar nisso também, olha só quanto é que custa cada parlamentar aqui para o Brasil. Isso, Câmara, o Senado é mais, é 168 mil por mês, né? Eu imagino que isso daqui deve ser só o custo do salário do senador, porque você tem ainda os assessores, o pessoal de gabinete é muito mais do que isso daqui, deve ser muito mais do que isso. Enfim, eu também acho um absurdo, acho uma idiotice esse negócio de bicameranismo. No Brasil, do jeito que é organizado o Brasil, isso não faz sentido nenhum, porque aqui no Brasil você tem duas câmaras, né? O Senado e a Câmara. Em tese, o Senado deveria ser a influência dos Estados nas decisões legais do Brasil, mas a verdade é que os Estados aqui no Brasil são meras repartições públicas do governo federal, não tem autonomia quase nenhuma, então no final das contas eu não vejo por que o Senado precisa existir, podia acabar com isso rapidamente, e ainda dá uma diminuída na Câmara também, que tem gasto demais lá, uma besteira isso daqui, né? Enfim, dava para jogar fora o governo inteiro se você fizer a conta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.